Já começou. Já começou? E essa é muito difícil porque ela é totalmente diferente da original. Cara, começa rápido o negócio, hein? É, eu tô só fazendo os Perfect aqui, velho. Se vocês querem ver música brasileira também no Jazz Dance, tem a da Daiya Luz, que é muito legal. Ah, a gente pode dançar ela logo mais. Depois a gente foi juntos pra Massage, né, que é a maior... Ah, sim, a primeira vez que eu te encontrei foi lá e tudo. E aí lá eu apresentei, sei lá, muitos campeonatos. Sucessagem! Tchá, tchá, tchá! No Jazz Dance. A gente tem que ir um pouquinho pra direita, o Zordon tá falando. Vai, bota aí o negócio. Calma aí que é de ladinho. Coisa que se eu fosse querer que você, por ser o apresentador, saber disso, dá uma lascada. Pô, tava lá atrás ainda, velho. Pô, esse você vai me ganhar, hein? Ah, com cultura! O pior é que eu vim da fisioterapia pra cá. Não posso reclamar. Acho que eu escolhi a mais difícil. São todos iguais. Deus é lindo. É, eu vou levar alguma coisa embora desse cenário, vou dizer que você construiu. Tipo esse Stormtrooper aqui, com certeza. Bagulho que não tem, né? Falando em Stormtrooper, gente, eu passei o meu domingo, pré-carnaval, montando um quebra-cabeça de 500 peças de Star Wars. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Depois ver a seu bolinho, tá? Boa! 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 Boa!